O Gear 5 de Luffy foi praticamente confirmado aqui em Wano e contra Kaido, mas isso levanta uma questão, esse vai ser o poder final de Luffy contra os maiores vilões? Ou teremos algo completamente novo? E esse episódio é perfeito para responder a sua dúvida, pois Ichiro Oda, o criador de One Piece, deixou algo escondido, uma dica de mais quantas formas Luffy vai ter até o fim da série. Quer saber quantas são? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O One Piece 1001 trouxe muitas coisas escondidas, diversas referências, easter eggs e até mesmo dicas de quantas formas Luffy vai ter até o fim da série. Exatamente, o Oda colocou ali escondido e poucas pessoas viram, eu tenho certeza que você vai se surpreender, então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão que é manga lático, dispara o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 1001. Nosso episódio começa dentro do salão, lá em cima do palco, podemos ver King convocando toda a Tobiropo e ele ordena que eles parem de procurar Yamato imediatamente e os convoca para ajudar a parar qualquer um que esteja tentando subir para o telhado e lutar contra Kaido. King acrescenta que devido a essas mudanças na situação, o desafio anterior entre a Tobiropo e as calamidades acabou sendo cancelado. Me sinto mal pelo diretor Babanuki, diretor da prisão de Udon mentindo para o Queen, pois querendo ou não, ele é o culpado por Luffy estar no castelo e Queen não vai assumir essa bronca sozinho. Bom, vemos um Hawkins ferido e todo enfaixado, sentado na mesma sala em que Jazz Drake está e quero um easter egg bem legal aqui. Atrás de Hawkins tem algo parecido com um grande elmo, um samurai. Isso daqui é uma referência a Kyomaza Kato, ele era um daimyo e senhor de Kumamoto, que é a cidade natal de Eiichiro Oda. Bom, Drake diz a ele que sabe que Hawkins foi forçado a se juntar ao bando de Kaido e que se ele quisesse o trair, agora seria um ótimo momento para fazê-lo. Achei bastante interessante essa linha de Hawkins, simplesmente ignorando a tentativa de o levar a trair Kaido. E eu definitivamente acredito que Hawkins só vai fazer isso quando as suas cartas realmente mostrarem uma possibilidade mais alta de vitória. Hawkins está olhando para suas cartas nesse exato momento e deve ter se consultado sobre o caos que está rolando no salão do castelo de Origashima. Mas a maior bomba aqui é ele dizendo que está consultando a chance de sobrevivência de um certo homem. E ele acaba prevendo que até amanhã a chance desse certo homem é de 1%. Eu achei interessante aqui um ponto que vale acabar destacando. Quem acompanha pelo mangá também deve ter notado que Hawkins deixa no ar quem seria o homem. E aqui no anime já nos é mostrado que Drake é o homem com 1% de chance de sobrevivência. Isso é um tanto confuso, pois a equipe de animação confirmou diretamente com o Eiichiro Oda. Ou isso pode acabar gerando uma gafe no futuro, caso o Oda venha revelar no mangá que Hawkins estava falando de outra pessoa. Mas dada todas as circunstâncias de ambos estarem na mesma sala e o Hawkins já saber da traição do Drake, é bem possível que seja ele mesmo. Vale lembrar também que as chances de sobrevivência do Luffy no início do arco do ano eram de 19% segundo o Hawkins. Depois disso ele foi contra Kaido e Big Mom uma vez, levou uma surra em ambas as tentativas, mas poderia ser morto nelas e não foi. Então não há como as suas chances serem menores do que 19% nesse estágio. Hozu aparece no quarto do Drake e o convida para ajudá-lo a derrotar o cara que ele quer matar, o próprio Queen. E enquanto isso vamos para o palco principal onde acabamos vendo os samurais que estão esmagando todos os subordinados de Kaido. Só que os ninjas da Oniwabanshu saem para lutar contra os samurais, mas Fukuro Kuju, o líder dos ninjas, vira as costas para a batalha e caminha para outro lugar. Rotei percebe isso e parece confuso assim como muitos dos fãs, porque ele não lutou junto. Olha que interessante galera, Fukuro Kuju é o nome de um dos sete deuses da sorte lá no Japão. Ebisu, o nome da cidade, a que deu ano, e Rotei também são nomes de deidades. Mas curiosamente, dentre esses deuses, Fukuro Kuju é o único membro dos sete deuses da sorte com a capacidade de reviver os mortos. Pelo mangá, temos uma dica sutil de por que ele saiu de cena. No painel de Fukuro Kuju há uma onomatopeia de gemidos e quase certamente são gemidos de Orochi. Pode ser que Fukuro Kuju percebeu isso e acabou se retirando de combate para encontrar o Shogun. Vale lembrar que Orochi tem uma fruta que lhe dá oito cabeças. Perder uma para o Kaidu não o matará por definitivo. Mas bem, os samurais atacam um dos numbers para tentar abrir caminho para a tripulação dos Chapéus de Palha, dizendo que eles deveriam guardar as suas forças para a batalha derradeira contra Kaidu. Um dos numbers acaba balançando a sua massa contra os aliados, mas Zoro em uma cena épica corta a massa ao meio e Jinbe para a parte que voa com apenas uma mão para salvar algum samurai que estava no seu caminho. Simplesmente fantástico, ainda mais com a frase de Luffy. Pouco se importando com o tamanho dos seus inimigos agora. Contra Ores lá em Thriller Bark, eles precisaram do bando todo, mas agora é diferente. Luffy então se transforma no Gear 4 e Hyogoro pensa em como a aparência de Luffy o lembra do Mio-O, a divindade protetora. E ela nos dá uma dica muito importante sobre o poder final do Luffy, que eu já vou contar para vocês. Mas antes disso, falemos um pouquinho dessa animação, da cena que está simplesmente maravilhosa. Uma pena que as coisas acontecem rápidos demais, mas ainda assim de forma épica. Temos Jess Drake, que está sendo espancado por Quinn e cercado por Hussu e Hawkins. Acaba sendo revelado que aquele que todos queriam matar é na verdade o Drake. Quinn foi informado por alguém que eles viram o Drake libertando lá da prisão da capital das flores. O que acaba reforçando aqui a nossa linha de 1% de sobrevivência ser realmente para o Drake. Deixa aqui meu pensamento que apesar deles pegarem o Drake, eu ainda creio que o Hussu quer mesmo matar o Quinn. E eu gostaria muito de ver essa rivalidade dos dois sendo liberada aqui na série. Bom, eles perguntam a Drake para quem ele trabalha e qual é o seu propósito e objetivo se infiltrando na tripulação de Kaido. Drake acha que não há como escapar agora, ele não pode correr para lugar nenhum e também não pode voltar para os Fuzileiros Navais. Mas então ele se lembra das palavras de Kobe dizendo que Luffy é uma ótima esperança quando tudo está perdido. E Drake pula do palco, corta um dos Numbers com a sua Excalibur ao mesmo tempo que Luffy ataca outro Number com o seu Kong Gun. Ambos os ataques acabam derrubando os gigantescos Numbers e uou, os níveis de poderes são sempre complicados de se nivelar. Mas quando se tem golpes com força similar, acaba sendo outra história. O Drake também é forte pra caramba, hein? Grande detalhe aqui para a forma híbrida que combina força e velocidade para o Drake. Então o Drake, com seu último fio de esperança, acaba anunciando a Luffy que agora ele está separado da tripulação de Kaido. Ele é uma força isolada, um soldado solo. E agora ele pede para lutar ao lado de Luffy. Como de costume, Oda acabou tomando um caminho que eu mesmo não esperava. Pois se Drake realmente se aliar ao Luffy, vai chegar a uma situação muito interessante com o passar do tempo aqui do arco. Como sabemos no capítulo 956, Jess Drake é provavelmente a única pessoa dentro do ano que sabe de todos os acontecimentos durante o reverie. E sabemos que isso envolve sabo. Já a sua conversa com o Kobe, se levarmos em conta também os acontecimentos mais recentes. Essa conversa enigmática acaba ganhando um novo significado. Qualquer tempo de tela que tivermos de Jess Drake contando algo é uma vitória aos meus olhos. Ele provavelmente tem a chave também para trazer os fuzileiros navais e emboscarem a ilha de Origashima. Eu duvido que o Luffy o deixaria morrer assim se ele está pedindo a sua ajuda. Temos que lembrar também um ponto bem interessante. Hitetsu disse para Luffy que foi o Drake que destruiu a vila de Otama e isto não vai ser esquecido. Mas eu curti bastante como o Drake decidir em direção a Luffy por conta das palavras do Kobe e faz total sentido. Drake não pode voltar para a marinha e não pode morrer ali. A S.W.O.R.D. provavelmente opera fora do conhecimento do governo mundial. Ou pelo menos é o que eles imaginam. E se for realmente descoberto vai resultar em todos os seus membros sendo considerados traidores. Muitas infos rolando nessas cenas aqui. Essa parte tem aquele feeling também de Thriller Bark. Que aliás tem diversas coisas que acabam se conectando neste arco. Como O.R.S. e o Ryuma. Se você quiser ir ainda mais funda. Os chefes finais do ano são os últimos membros e remanescentes conhecidos dos Piratas Rocks a serem ativos em Thriller Bark. Alguns dos zumbis também pertenciam a tripulação de Rocks de Zeeback. Agora o grande destaque aqui é ver como realmente parece que o Luffy ficou melhor no uso do seu G4. O que é ótimo. Eu ainda quero ver o Luffy alternar entre as formas do Gear 4. Para que ele pudesse realmente atacar como Balsman ou Snakeman. E defender com o Tankman. Tudo isso simultaneamente em um piscar de olhos. Talvez agora ele possa fazer isso. Liberando e inalando mais ar conforme necessário. Antes ele tinha que assoprar e demorava a sua transformação. Agora está muito rápido. Luffy agora libera seu G4 casualmente. Por conta do seu treinamento e compreensão do Yu-Oh. O fluxo do Haki avançado. Ele acabou integrando o seu conceito ao Gear 4. E agora quando ele reveste todo o seu corpo e ataca. Seu Haki não flui apenas de forma imprudente. Como acontecia antigamente. Mas ao invés disso é muito mais preciso no controle do fluxo. Levando a um uso e conservação muito mais eficaz. Por que não está vazando desnecessariamente devido a dependência apenas da força bruta que Luffy usava anteriormente. Eu acho que antes equipado apenas com o conhecimento básico do uso do Haki de armamento. Que o Rey acabou ensinando o Luffy durante o Time Skip. O Luffy tentava confiar apenas na sua força bruta. Batendo cada vez mais forte e gastando toneladas de Haki. O seu confronto contra Kaido mostrou bem isso. Mas olha que interessante agora galera. Hyogoro chamou Luffy de Mi-Oh. O que poderia ser interpretado como o Rei Divino ou o Rei Akala. Para os praticantes de artes marciais. A figura do Fudo. Mi-Oh representa o maior de todos os oponentes. A própria pessoa. Com seus medos e limitações auto impostas. Que acabam impedindo cada um de evoluir. Eis que para conseguir dominar e superar todas as barreiras e adversários. É necessário se autoconhecer e vencer a si próprio e todas as suas frustrações. O legal é que o próprio Hyogoro é retratado como essa figura divina quando era mais jovem. Mas as chamas dessa divindade são muito semelhantes aos padrões de Haki que Luffy usa na quarta marcha. E para deixar tudo mais épico o kanji utilizado por Hyogoro. Pelo menos no mangá quando ele pensa no Fudo Mi-Oh. É muito similar ao utilizado quando eles se referem ao Rei como sendo o Rei das Trevas. É simplesmente fantástico. Até arrepia aqui só de falar. Mas nada supera a dica deixada por Oda do poder final do Luffy. Em um dos seus SBS, um campo de perguntas onde ele tira dúvidas de fãs. Alguém questionou se ele usaria o G5 aqui em um ano. E Oda em um tom de brincadeira confirmou que sim. Fazendo um trocadilho com a internet G4 e essa transição para o G5. Dizendo que o mundo passa por uma transição. E o G5 atualmente se faz necessário. Só que isso faz também os fãs se questionarem. Se Luffy vai usar o G5 agora em um ano. O que ele mostrará no final contra a Insama ou Barba Negra? Essa é sua última forma. Meus amigos, Oda deixou uma dica que não teremos sim mais uma transformação. E essa dica se encontra em como o vovô Hyo viu Luffy se transformar na divindade Mi-Oh. Também chamada de Akala. Akala não é somente o nome desse deus. Akala também é o nome do oitavo dos dez passos. Ou degraus do caminho do Bodhisattva. Que é a iluminação completa. Ou seja, nono degrau. Gear 5. E por fim a última transformação. A iluminação final que vai trazer uma nova forma. Pode nem mesmo ser chamada de Gear. Visto tudo que vem envolvendo Luffy e Joy Boy. Pode acabar trazendo um poder ou um nome completamente novo. Para essa transformação final. Então Oda deixou uma dica de mais quantas formas Luffy vai ter. Após a forma divina do seu Gear 4. Mais dois degraus até a iluminação total. Muito legal né galera. Eu gosto de dizer que o Ampice nada é colocado por acaso. O Oda é muito cuidadoso em como ele coloca pequenos detalhes. Domenclaturas. Ligações. Luffy atualmente sendo comparado com Akala. O oitavo degrau. Faltando apenas mais dois para a iluminação completa. Nos dá realmente uma dica que após o Gear 5 que quase que confirmado vai surgir agora em um ano. Teremos sim uma forma final. Será chamado de Gear 6 ou será uma transformação quase que divina. Uma transformação trazendo algo sobre os D ou sobre Joy Boy. Ou mesmo sobre o Amanhecer. Como você acha que vai chamar essa forma final de Luffy? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Se inscreve se ainda não fez. Ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.